Fala pessoal, quero mostrar a novidade que acabei de receber Que é essa action cam da Akasso, a Brave 7 Vou mostrar em detalhes pra vocês Mas antes eu quero pedir pra vocês deixarem já o joinha Deixar o sininho ativado Pra que o robô desgraçado do Youtube entenda que vocês gostam desse Que é o pior canal do Youtube E vamos ao unboxing Mas eu tenho que agradecer muito a equipe da Akasso Many thanks Akasso Team Many thanks Muito obrigado por vocês terem me enviado E assistem esse vídeo até o final Porque tem uma notícia importante Essa câmera pode ser sua Mas só se você assistir até o final Vamos pro unboxing E vou mostrar todos os detalhes dessa câmera Vamos lá? Tá aí pessoal Brave 7 Essa câmera de ação da Akasso E eu recebi essa câmera Chegou rapidinho, chegou em 15 dias Não fui taxado E me foi enviado pela equipe da Akasso E eu vou mostrar agora pra vocês o unboxing Logo depois vou mostrar os detalhes, as funções dessa câmera E eu peço que você fique até o final Porque eu vou mostrar pra vocês E vou contar por que que essa câmera pode ser sua Exatamente, essa câmera aqui pode ser sua Não é sorteio, mas é uma promoção que eu vou fazer aqui Vamos lá Caixa super bem apresentável Ela se assemelha muito a caixa da GoPro E inevitável eu não fazer a comparação Não tem como não fazer a comparação Porque GoPro é referência Mas a caixa muito bem acabada Muito bem feita Com todos os detalhes Lembra muito inclusive a forma de abertura Que é aqui embaixo Que ela vem com um lacre Que eu vou mostrar pra vocês Ela tem um lacre Que é muito parecido com a GoPro 8, 9 A7 também E tá aqui Ela vem com esse A câmera tá aqui Visível E deixa eu mostrar alguns detalhes Ela tem duas telinhas Ela tem uma tela na frente Uma tela atrás Sendo que a de trás é touchscreen Ela tem proteção IPX8 Resistente à água Então você pode ficar com ela Sem caixa estanque Até 10 metros de profundidade Por 30 minutos Ela tem estabilização de imagem Filma 4K a 30 frames por segundo Filma 1080p a 90 frames por segundo Pra você fazer slow motion 720p a 120 frames por segundo E também filma A maioria das pessoas hoje Que faz motovlog O daily vlog Usa 1080p Então ela filma também 60 frames por segundo Que hoje é mais ou menos O padrão que a galera usa Mas bem legal Que ela filma em 4K A 30 frames por segundo Ela tem 20 megapixels De fotografia Pra fotografia Pra quem gosta de fotografar Ela também fotografa E ela tem uma abertura De até 170 graus Muito bom E muito importante Quer saber o melhor Dessa câmera? Ela custa Um quarto Do preço de uma GoPro Então vou mostrar aqui Pra vocês Vou fazer agora Um unboxing E tá aqui embaixo Vem o lacre Câmera veio lacradinha Então vamos lá Vamos abrir Vamos abrir aqui Tá aqui A gente puxa por aqui Muito bem apresentável A câmera tá aqui Já fixada Ela já vem Nesse frame Que é aquela estrutura E é muito parecida E é muito parecida Com a GoPro Hero 7 A Hero 7 Ela vem com um frame Desse A partir da 8 Ela já vem com Uma estrutura Dessa estrutura Que fixa Ela já vem No próprio corpo Mas no caso Da Castle Ela vem com esse frame Tá aqui E primeiro Antes de tirar A câmera do frame Eu quero mostrar pra vocês O que que vem Nessa caixa Olha o acabamento Muito legal Ela vem com uma borrachinha Aqui Presa Last Deixa eu mostrar Em detalhes pra vocês Câmera Ela vem com esses Essas proteções Na tela dianteira Tem proteção também Tela traseira Essa tela Tem touchscreen Essa tela dianteira É muito importante Pra quem faz Daily Vlog Muito legal Gente E o preço dela É muito bom Vamos lá Então tá aqui Aqui tem as instruções Na frente E vou abrir Aqui pra vocês Deixa eu colocar Aqui do lado Vou colocando Aqui do lado E vou mostrando Tudo que vem Nela Tá E vem bastante coisa Silica gel Ela tem um controle Remoto E esse controle Remoto Ele é bem Bem funcional Porque você pode Colocar ele no pulso Ela vem com Esse controle Ele vem com Stripe Que você vai Passar e colocar No pulso E você pode No pulso Você pode controlar As funções básicas Da câmera Tem esse Display LCD Com as funcionalidades Então é uma função Extra Pra você que quer Colocar no tripé Ou se você estiver Usando a câmera No capacete Seja no MotoVlog Ou numa bike Bem legal Ou em algum Outro ponto De distância Então você pode A distância Fazer o controle Da Brave 7 Ela vem Com duas Baterias Tá aqui Carregador Que você vai Poder carregar Ao mesmo tempo As duas Baterias Ela vem Com suporte E esse suporte Aqui ele vem Com essas Essa parte Que você vai Poder colocar Os stripes Pra você colocar Num capacete De bicicleta E ela vem Também Na realidade Você pode usar Das duas formas Tanto fixando Com a fita Dupla face Quanto fixando Num capacete Então ela tem Duas bases Que você pode Usar em capacetes Ou em estruturas Fixas Você pode deixar Deixar fixado Colando Com a fita Dupla face Que também Vem aqui Que eu vou Mostrar Já já Ela tem Esse suporte Pra guidão De bicicleta Ou moto Bem legal E pra gente Que faz Motovlog Também Isso aqui É bem Importante Ela tem Essa haste Aqui de fixação Um pouco Maior Essa base Aqui Que você Prende A Action Cam Com A haste Curva Também Funciona Bem pra quem Quer fixar No capacete Na frente Do capacete Pra quem Faz Motovlog Ela tem Essas Bases Pra você Fixar Num tripé E ela tem Uma base Fêmea E uma base Macho Aqui São os Stripes Pra você Prender No capacete As tiras E tem Um velcro Aqui Cabo De Transferência De dados Ou Pra você Carregar Tipo C Aqui É o Stripe Pra você Colocar No pulso E aí Você coloca O controle Remoto Que eu mostrei Logo no início Tá aqui O controle Remoto Você vai Colocar O controle Remoto Aqui E você Vai Prender No pulso Aqui O controle Remoto Tô fazendo Uma bagunça Gente Mas já Já Vocês Vão Eu vou Mostrar A câmera Mais Uma Acha De fixação Essa Não sei se é Pequena Ou a média Porque eu acho Que tem Uma menorzinha E tem Essa aqui Que é Acho que é o mesmo Também Mas é a posição Que muda Então são hastes Com posições Diferentes Ela vem com Tairapo E ela vem com Tairapo Também Ela tem Tairapo De plástico E ela tem Essa É uma espécie De De Aste Pra você Prender a câmera Pra ela não Cair Você prende Na câmera E evita De cair Mas enfim E vem com Essa flanelinha Pra você Limpar A lente E aqui São As fitas Dupla face Pra você Fixar Em algum Local Tá É isso Vem tudo Isso aqui É muita Coisa galera Muita coisa Mesmo E vamos lá Agora eu vou tirar A câmera Do frame Mas mostrando Que é bem simples Você tirar Você vai puxar Pela frente Tirou Deixa eu mostrar De novo Fixar Você puxa Por aqui Por aqui Você puxa Tirou Você abre Aqui por trás Exatamente Como a GoPro Hero 7 Black Bem parecido Mesmo Já tirei Do Frame Tá aqui A câmera Olha o frame Aqui E aí Antes de eu mostrar Os detalhes Da câmera Eu vou mostrar Que o frame Ele já vem Com uma borracha Aqui Ele já vem Com a haste Já fixada Tá bem preso Porque Essa Esse frame Aqui Ele deve estar Colocado aqui Há um tempão Tá bem preso Mesmo Deixa eu fechar Aqui Deixa eu ver se dá pra girar Conseguir Conseguir Soltar Vamos lá Vamos desatarraxar Aqui A haste E aqui E aqui Tá o frame Todas as minhas Câmeras de ação Eu guardo Isso aqui Recomendo Vocês guardarem Também Tá aqui E aí Você pode Fixar E tá tudo Beleza Bom Deixa eu mostrar Agora O que vocês querem Vocês estão mais interessados Que é a própria Câmera Tá aqui Essa é A Brave 7 Da Casso E Bem leve Bem compacta Ela Ela me lembra muito A Hero Black 7 Muito mesmo E o mais interessante É que pelo fato Dela ter a proteção IPX8 Você não precisa De caixa estanque Pra poder Fazer Filmagens Embaixo D'água Ela tem Essa proteção E ela resiste Até 10 metros De profundidade Por 30 minutos Sem caixa estanque Assim desse jeito mesmo Você vai poder fazer Suas Filmagens Embaixo da água Ou em algum lugar Que tenha água Sem preocupação Sem medo De Ter algum problema Dessa câmera Ter algum tipo De infiltração Isso é bem legal E pelo preço dela Ela é bem completa Ela tem muitas funções Então Feito agora O unboxing Vamos agora Para as Para as Especificações técnicas E eu vou mostrar Todas as funções Dessa câmera Aqui Você que gosta De Desempacotar Fazer unboxing De coisas Vocês devem gostar Desse som Aqui Vamos lá Vamos para mais um som Esse som é bom Deixa eu ver se eu consigo Tirar aqui Acho que não dá Para ouvir Estou tirando Essa tela Aqui A tela frontal A lente Tela traseira Então vamos Colocar aqui Vamos pegar Uma bateria Aqui a bateria E vamos fazer A primeira Vamos ligar Pela primeira vez Aqui a bateria É uma bateria De 1350 mAh De 3.7 volts Recarregável Como eu disse Vem duas baterias Nessa Junto com a Brave 7 São duas baterias E um carregador Que você vai poder Carregar essas duas Baterias ao mesmo tempo Deixa eu mostrar O carregador aqui Para vocês Isso é bem útil Porque você acaba Conseguindo carregar As duas baterias Ao mesmo tempo Está aqui o carregador E você vai carregar Assim Aqui E aqui a outra bateria Você vai poder Carregar as duas Agora vamos lá Compartimento de bateria Você vai puxar aqui Bem simples Você vai puxar Ela já abre O compartimento Basta você Com a unha Você puxa Para cima Ou se você tiver Para o lado de cá Você puxa Para o lado direito E ela já Abre a tampa Você vai verificar Qual é a posição Aqui As hastes De conector Você vai olhar Por aqui Não sei se dá Para vocês verem Os conectores Estão para o lado Esquerdo Então Bem simples Essa aqui é uma hastezinha Para facilitar Na retirada Da bateria Gentilmente Você coloca No berço Fechou Bem simples Tá galera Não tem dificuldade Nenhuma E Minha sensação É que É muito bem Construída a câmera Eu até disse No vídeo Lá do Instagram Que era um corpo Emborrachado Mas na realidade O emborrachado Dela É aqui Nas laterais Tá Ela tem um corpo Emborrachado Aqui nas laterais Na parte de cima Na parte de baixo Não Aqui nas bordas Aqui na frente É emborrachado Aqui é emborrachado Aqui em cima É emborrachado Mas nessa parte de baixo Já não é mais E aqui No lado Também não é emborrachado Aqui é a parte Que você vai colocar Que você também puxa Bem simples Você vai puxar E tem A parte do USB tipo C Carregamento E O O slot De cartão Ele aceita Até 512 Giga De memória E aí Deixa eu colocar aqui De novo Você vai fechar E ela Pelo fato De ela ter proteção IPX8 Ela trava mesmo Então você tem que Puxar pra baixo E pra você fechar Você tem que puxar Pra baixo E Apertar E botar E apertar Bem mesmo Porque é uma câmera Vedada Então você tem que Puxar pra baixo Ela vai abrir É bem vedado Gente Ela tem essa Linguetinha aqui Pra deixar tudo Muito bem vedado Bom Deixa eu fechar aqui Pronto Fechei Tem que empurrar Pra poder travar Exatamente porque É uma câmera Prova d'água Então vamos fazer A primeira ligação Deixa eu mostrar Os botões Ela tem Eu não sei se vocês Vão conseguir enxergar Mas ela tem Um ícone aqui Do Wi-Fi Ela se conecta Sim Pro celular Você vai baixar O aplicativo A Castle Go E você vai poder Fazer o controle Da câmera Através do celular Ela tem microfone Aqui é o botão Power Ela tem Dois LEDs Aqui Um LED É Pra mostrar Que ela tem Operação E Tem um outro LED Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu acho Que é do Wi-Fi Mas vou ter Essa certeza Já já Ela tem Esses dois Botões Aqui pra cima E pra baixo Como eu mostrei Tela dianteira E Aqui é um alto-falante Parece Parece que é um alto-falante Vamos lá Vamos ligar Pela primeira vez Ela vai pedir Aqui Ela manda Alguma informação Aqui Em Em chinês Mas depois Ela vai pedir Qual a língua Então vamos colocar Aqui Não tem português Tá Então vamos colocar Em inglês Mesmo Vamos deixar em inglês Aqui Pede a data Data de hoje Deixa eu colocar aqui 24 horas Ela tá informando Que não tem SD card Não sei se vocês estão Vendo direitinho Tá aqui Bom Ela aqui vai mostrar Algumas funções Tá E Vamos Vamos agora Começar a parte Das funcionalidades Dela Ela já começa Orientando aqui Que o padrão É um vídeo De 4K A 30 frames Por segundo Então deixa eu Tocar na tela E ela tá Fazendo um tutorial Apresentando Na tela Onde ficam Os pontos De apresentação Aqui ela mostra Que é a parte De configurações Eu toco E ela já vai mudando Pra outro E se você quiser Visualizar o álbum De fotos Ou vídeos Você vai clicar Aqui no lado esquerdo E ela tá dizendo Que se você É Rolar pra baixo Você vai ver O quick menu Se você rolar Pra cima Você vai ver O modo de Configurações Passar pra um lado Ou pro outro Você vai escolher Os modos De fotografia Ou de filmagem De gravação De vídeo E aqui ele mostra Que tem um botão De foto Você pode tirar foto Ou iniciar a gravação Com esse botão aqui Ele pede pra você Baixar o Akasu Go Na Google Play Que é o aplicativo Que você vai poder Controlar a câmera Via Wi-Fi E é isso Tutorial termina Tá aqui Exatamente Como ele apresentou No tutorial inicial Aqui mostra o microfone Aqui é o tempo De filmagem Aqui você vai visualizar O álbum Seja de fotos Ou de vídeos Aqui qual o modo De filmagem Que tá Aqui configurações E aqui a bateria Então você rodando Pro lado Você vai mudar Pro modo foto Ou volta Pro modo vídeo Então eu vou entrar Agora Numa parte mais Você que quer saber Mais detalhes Esse é o momento Que eu vou mostrar Todas as funcionalidades Dessa câmera Pessoal Agora vamos Pra parte das configurações Pra vocês entenderem O que que a Akasu Brave 7 Oferece Bom Vou ligar A câmera E aí pra ligar É por aqui Por cima Lembrando que ela tem Esses dois botões Aqui Pra cima E pra baixo Aqui é uma porta USB E a porta do cartão Também Micro SD USB tipo C Aqui Ela tá no case Eu tenho utilizado ela Por isso que vocês estão vendo Num cenário diferente Porque Eu Naquele momento Naquele primeiro momento Eu testei bastante Recebi a câmera Fiz um unboxing Com vocês E agora Depois de bastante teste Eu tô em outro ambiente Aqui Eu tô utilizando Esse case Aqui Que é um case Que dá pra fixá-la Tanto em suporte Convencional da GoPro Tá vendo Eu vou tirar ela aqui Do case Pra gente poder Fazer a apresentação Sem Sem esse case Sem esse case E esse case Aqui Ele é bem 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 legal Porque Ele acaba proporcionando Dá a possibilidade De você utilizar Qualquer acessório Da GoPro Que dá pra fixá-la Vamos ligar a câmera Quando a gente liga a câmera A gente já tem Esse som inicial Eu vou Eu vou mostrar Já configurada A câmera já Totalmente configurada Por mim E eu vou fazer Algumas observações Eu sei que tem Alguns produtores De conteúdo Que já fizeram Vídeos Dessa câmera Ela sendo configurada Do zero Eu prefiro Fazer toda a configuração Dela Já Já do modo Que eu deixei Eu quero mostrar Pra você Que quer comprar Uma câmera Com um custo-benefício Excelente Essa câmera Essa Casso Brave 7 Dá pra você Fazer motovlog Dá pra você Fazer qualquer tipo De conteúdo Com a câmera de ação E com um quarto De valor De uma GoPro Essa câmera É bem interessante Pra você Que não quer Gastar muito Mas quer ter Uma qualidade Com estabilização Uma qualidade De vídeo Muito boa Então eu Quero fazer um vídeo Muito mais objetivo Pra você Que vai ter Uma câmera Dessa Com alguns passos Que eu aprendi Aqui Fazendo os testes Tá bom? Então quando você Liga a câmera Ela vai ter Uma série De informações Pra você Configurar Hora Tudo mais Então Eu vou pular Isso aqui Tá gente Peço desculpas Quem realmente Quem não Gostar Tem outros canais Mostrando Mas eu prefiro Mostrar ela Já configurada Do jeitinho Que eu fiz Então aqui Nessa tela Vocês vão Enxergar Esse ícone Do microfone Aqui em cima Ele mostra Que tá gravando O áudio Tá? Logo aqui Embaixo Vocês verão Que ele mostra Qual a configuração De vídeo De vídeo Então eu tô usando O vídeo 1080p 60 frames Por segundo E aí Já já Vocês vão Saber Quantas Quais as configurações Que ela aceita Aqui nós temos A parte Do que já foi filmado A galeria Sendo de fotos Ou de vídeos Então se você Tocar aqui Ele tá dizendo Que não tem arquivo Mas se você tiver Gravado algum vídeo Você toca aqui E você já visualiza O que que tem O que que você gravou O que que você tirou De foto Tudo que tá armazenado No cartão Aqui ela tá informando Que tem um cartão De memória Se você tocar na tela Todas essas informações Do display somem Então é bem legal Aqui no canto superior esquerdo Tem o que resta O tempo restante De vídeo Então aqui tá dizendo Que são 8 horas 39 minutos 6 segundos Isso aqui é um cartão De 128 giga É muito importante Também na hora De vocês escolherem Um cartão Que esse seja Um cartão De alta velocidade Eu não vou dizer Qual a especificidade A especificação Desse cartão Porque existem Vários modelos Classe 1 2 O classe 1 Não serve Pra você gravar Em 1080p Então a partir Do classe 3 Mas depende muito Do tipo de cartão O modelo de cartão A marca que você vai comprar Então na hora De você pedir um cartão Ou comprar Verifique se esse cartão É de alta velocidade De transferência Porque dependendo Do tipo de vídeo Que você for gravar Principalmente se for 1080p Tem que ser um cartão De alta transferência Se você vai gravar Em 4K Tem que ser maior velocidade Então na hora Então na hora Questione ao vendedor Ou a loja Se esse cartão Ele comporta Gravação Em 1080p E se você quiser Gravar acima De 1080p Você tem que verificar Se esse cartão Ele grava Em 4K Por exemplo Porque essa câmera Ela grava em 4K Eu não tenho utilizado Gravações em 4K Eu utilizo 1080p 60 frames Então eu tenho um cartão Que comporta isso Eu não vou entrar Nas especificações De cartões Vocês podem buscar isso No Google E aqui no YouTube também Mas lembrem-se Tem que ter um cartão Específico Para esses vídeos Em Full HD Ou na gravação Em 4K Não adianta você Colocar um cartão De baixa velocidade Porque vai dar problema Tá certo? Então canto superior Quanto resta De gravação Aqui no meio O microfone O ícone É para mostrar Que está gravando áudio Aqui Mostrando que tem um cartão Inserido Aqui é a bateria O íconezinho De quanto tem de bateria Aqui a carga está completa Verdinho Aqui nós temos o menu Acesso ao menu De settings De configurações Aqui a informação De qual é A configuração de vídeo Que ela está Fixada Que está Em 1080p 60 frames por segundo E aqui você acessa A galeria de vídeos Ou de fotos Se você Colocar para o lado esquerdo Ela vai entrar No modo foto Então o modo foto Aqui Mostra 20 megapixel E aqui em cima Ao invés de minutos Ela mostra Quantas fotos Dá para tirar 30.038 A 20 megapixel Está aqui Se eu tocar Ele vai dar opções Para eu poder tirar Foto Self timer Então esse self timer É aquele que você Vai colocar o timer Deixa a câmera fixada E ele vai estipular Você vai estipular Quantos segundos Até tirar foto Fotos em sequência Time lapse Que são aquelas fotos Que você pode tirar Em Com o intervalo de tempo Exposição longa Que são aquelas fotos Que você pode tirar À noite Que ficam Aqueles riscos Das luzes Dos luzes noturnas E aqui o wi-fi Então vamos voltar Para o vídeo Então se a gente Fechar aqui Vamos de novo Vamos voltar Para cá Passando Para o lado Direito Ela volta Para o vídeo Se eu colocar Para o lado esquerdo Volta para a foto Se eu passar Mais uma vez Vídeo Então é cíclico Então vamos voltar Aqui para o vídeo Se eu tocar Aqui embaixo Ela entra Em uma configuração Rápida de vídeo Assim como foto Se eu tocar Aqui em cima Ela vai mostrar Configuração de foto Aqui em cima No menu vídeo O sensor Ele é bem responsivo Ele é legal E aqui é para fechar Então vamos voltar Para as configurações De vídeo Aqui a gente Já visto de foto E aqui de vídeo Então vídeo A gente tem aqui o vídeo Configuração do vídeo Como estava Vamos clicar de novo aqui Aqui ele vai mostrar Slow motion Você pode configurar Câmera lenta Toda vez que eu clicar Aqui eu posso fazer Uma mudança rápida Se eu quero um vídeo Se eu quero um slow motion Se eu quero um time lapse É um acesso rápido Aos modos de vídeo Aqui é o driving mode Isso aqui é bem interessante Você que quer usar Essa câmera Como câmera de segurança Para carro Muitos países orientais Eles usam Essas câmeras Como câmera de segurança Para carro Essa câmera A Brave 7 Ela está pronta Para isso Então você pode Colocar ela conectada Num cabo Numa fonte Lá do carro Toda vez que o carro Desligar Ela vai desligar Toda vez que você Ligar o carro Ela liga Então é bem legal Porque você acaba Economizando E ela vai entender Que você desligou O carro Ela vai cortar Energia E isso serve E ela vai voltar A gravar Ela volta a gravar Toda vez que você Ligar o carro Ela grava E liga E toda vez que você Desligar Ela para de gravar Desliga Então isso é muito Importante para você Que quer deixar Você que trabalha Com o aplicativo Você que quer Simplesmente Deixar a câmera Lá como câmera De segurança Essa aqui é a função Do Wi-Fi Para a gente poder Acessar através Do celular Visualizar a câmera Através do celular Pelo aplicativo Da Acasso Então vamos acessar Aqui Aqui ela já dá O aplicativo A senha De acesso E ela fala Se você quiser Sair dessa função Basta tocar O botão Para cima Então vamos tentar Acessar Está aqui o aplicativo Da Acasso Que é o Acasso Go Então vamos acessá-lo Eu já estou Já acessei Eu já fiz a configuração Acesso E aqui eu vou No dispositivo Ela já está aqui Ela vai acessar Aqui eu conecto Camera E ele vai conectar Está aqui Então Através do celular Eu posso ter o comando Da câmera Então está aqui Eu tenho o comando De gravação Tirar fotos Gravar vídeo Time lapse Tirar fotos Então E tem a galeria também Eu posso acessar a galeria Bem legal Aplicativo super simples Completo Vou voltar para cá Para vocês verem Que O acesso É bem E é bem rápido Não tem muito delay É bem rápido mesmo Está aqui Então dá para fazer Um acesso bem rápido Dá para tirar foto E dá para gravar Então Através do celular É legal Porque você pode Posicionar a câmera Deixar do jeito Que você quer E controlar Através do celular Pelo aplicativo Da caça Então a gente vai tocar Aqui no botão Para cima E ele vai sair Dessa função E nós voltamos Aqui para a tela De vídeo Então vamos voltar Aqui Antes estava Na parte Do drive mode Vamos voltar Para Para o normal Que a gente já estava Eu vou falar mais Sobre a A questão de vídeo Tá gente Eu não vou falar Muito de foto Porque esse não é O foco aqui do canal Eu prefiro falar mais De como é que vocês Podem usar essa câmera No motovlog mesmo Ou uso Como action cam mesmo Não somente Em cima On board Outra coisa Outra função Bem legal É que ela se transforma Numa webcam Se vocês conectarem Essa câmera aqui A Brave 7 No computador É plug and play Simplesmente conecta Aqui Conecta no computador E já reconhece Como uma webcam Isso é bem legal É uma função Além Uma função a mais Dessa câmera Então eu quero mais Falar da questão Do vídeo Então vamos As configurações Já mostrei aqui Para vocês O basicão E aqui Um acesso rápido Aos modos Tanto de vídeo Quanto de foto Vamos voltar aqui Para a tela principal E lembrando Tocou na tela Ele tirou todas As funções Do display Vamos agora Para a parte De configuração Essa é a tela Principal de configuração Deixa eu mostrar A resolução Então nós temos aqui Algumas resoluções Temos 4K 30 frames por segundo 2.7K A 30 frames por segundo 1080p A 60 frames por segundo Não sei se vocês Estão enxergando Mas eu vou lendo aqui Tá Que é o que eu uso Para os motovlogs 1080p A 30 frames por segundo 720p A 120 frames por segundo 720p A 60 frames por segundo 720p A 30 frames por segundo Então dá para gravar De 720p A 30 frames por segundo A 4K A 30 frames por segundo É muito bom Tá gente É mais que o suficiente Para a gente Que trabalha com motovlog É você que quer fazer um motovlog Gravar vídeo Fazer slow motion E aí muitos de vocês Tá Tio Chico Mas qual a função Para eu gravar Por exemplo A 720p A 120 frames por segundo Se você quiser fazer Câmera lenta Então dá para fazer uma câmera lenta legal Com esses 120 frames Tá certo Eu trabalho 1080p A 60 frames por segundo Porque dá mais fluidez no vídeo Fica mais fluido Então é uma preferência minha Mas tem pessoas que preferem gravar 1080p a 30 frames por segundo Ou se você quiser Até mesmo no 4K Lembrando que 4K 30 frames por segundo Você tem que ter um cartão Que comporte esse tipo de gravação Tem que ser um cartão De alto fluxo De dados E de 1080p também Agora o de 4K É um cartão acima Do cartão do 1080p Em relação a velocidade Tá certo Então vamos lá Então eu escolhi A configuração De 1080p 60 frames por segundo Vamos voltar para cá Vocês perceberam Como é fluido A tela O touch screen É bem fluido Então eu coloquei A estabilização de imagem Então vamos olhar agora Como é que fica A estabilização de imagem 1080p 60 frames por segundo Pessoal Estou fazendo o vídeo Agora Pela manhã Aproveitando o sol Na resolução 1080p 1920x1080 60 frames por segundo E utilizando A estabilização de imagem E uma curiosidade É que a estabilização de imagem Ela acaba cortando Um pouco da lateral do vídeo Exatamente porque Com a movimentação da câmera Ela corta um pouquinho Das laterais Então sempre que você Utilizar a estabilização De imagem Ele vai cortar levemente As laterais É o que a gente chama De crop E aí O que vocês acharam? Deixa eu dar uma volta aqui Estou me movimentando Aproveitando a luz do dia Para vocês verem também A qualidade da câmera E aí Tá legal? Vocês viram Como é que ficou E agora eu vou mostrar Como é que fica Sem a estabilização Então se a gente tirar Aqui e tocar de novo E tirar a estabilização A 1080p 60 frames por segundo Vejam aí Como é que ficou Agora vocês estão vendo O vídeo Na mesma resolução 1080p 60 frames por segundo Mas sem a estabilização De imagens E aí Sentiram a diferença? Vou voltar E aí Deu para perceber? A diferença? Fica bem diferente, né? Vocês perceberam que Como eu mostrei no vídeo Quando a gente ativa A função De estabilização Ele faz um crop Ele corta um pouco As laterais Vocês viram que O meu rosto ficou É um pouco mais focado Fechou um pouco mais No meu rosto E quando você tira A estabilização Ele abre mais o plano É exatamente porque Quando está estabilizado Ela fecha um pouco mais O plano E dá o corte Nas laterais Que é exatamente Essa movimentação Que a câmera faz Ele corta um pouco mais E aí fica Da sua preferência Agora a estabilização Dessa câmera É muito boa Muito boa mesmo Gostei Fiquei bastante satisfeito Eu tenho algumas GoPro aqui E fiquei bastante satisfeito Com a estabilização Dessa câmera Aqui é o encode De vídeo Eu geralmente Uso o H264 Esse H265 Eu não utilizo Então não vou entrar Em detalhes Do que é Eu digo que É padrão Tá certo? Eu que trabalho Com vídeos Tranquilamente Faço os vídeos Aqui no YouTube No canal pra vocês Eu utilizo o H264 Sem problema algum Tá bom? Loop Recording Time Essa função Eu não utilizo É uma função De looping Caso De gravação E looping Caso o seu cartão Ele fique Completamente cheio Eu não uso Essa função Tá? Essa aqui é a função Que você pode usar Se você tiver Usando a câmera Com uma câmera De segurança Ou uma câmera No carro Então eu não utilizo Então eu deixo Sempre off Tá? Não vem ao caso Pra minha utilização Mas se você utiliza No carro Deixa ela sempre ligada Ou com uma câmera De segurança Que fica sempre Constantemente ligada E o cartão Sempre está funcionando E no caso De ele ficar cheio Ele sobrescreve Então é uma função Pra sobrescrever Arquivos Quando a câmera Fica constantemente ligada Não é a função Que eu utilizo Lembrando Esse meu review Ele não é um review Muito focado Em questões técnicas Pra mostrar Em detalhes Da câmera Eu quero mostrar Questões mais usuais Pra gente Que está aqui Você que quer Usar ela na motocicleta Você que quer Fazer Alguma outra Utilidade mais prática Pra essa câmera Tá bom? Existem outros canais Que fizeram reviews Incríveis dessa câmera Bem mais detalhados Eu prefiro mostrá-la De forma mais prática Tá? Então eu não uso O loop recording time Então eu deixo off Deixo ele desligado Então vamos voltar Timelapse interval Ele tem um intervalo Aí do timelapse Ou seja A cada 5 segundos A cada 0.5 segundos Desculpa Ele dá Ele captura Ou 1 segundo 2 segundos 5 segundos 10 segundos 30 Ou 1 minuto É Não sei se vocês já viram Aqueles vídeos Que tem o timelapse Que fica lindo Você pode colocar Um amanhecer Ou anoitecer Ou alguma cena Que você queira captar As nuvens Ou céu Ou amanhecendo Ou anoitecendo Então você pode configurar Aqui o timelapse A cada 0.5 segundos 1 segundo Por aí vai Até 1 minuto Então a cada 1 minuto Ele vai lá E captura Esse é o timelapse Aqui é a duração Desse timelapse Então a partir do momento Que você começa a gravar Você definiu A cada quantos segundos Ou 1 minuto Ou a cada 0.5 segundos Ou 1 segundo Ou até 1 minuto Você quer que ela capture Mas aqui é Qual a duração Desse timelapse Então É 5 minutos 10 15 20 30 minutos A 1 hora Tá bom? Tá aqui Então eu não uso Não estou usando Essa função Mas está aqui Está colocada Aqui a função Aqui é Audio Recording Então você pode Desabilitar E aí Vou mostrar para vocês Desabilitando Aquele ícone Aqui em cima Some Então você não vai Gravar áudio Eu não recomendo Desabilitar Essa função Porque mesmo que você Utilize essa câmera Como câmera de segurança Ou no carro É importante Você deixar o áudio Gravado Sempre é importante Então eu mantenho O áudio Sempre habilitado Então está aqui Áudio Record Então está habilitado Vou voltar aqui Para a tela principal Para vocês verem Está aqui Microfone Então é sempre bom Deixar o áudio Habilitado Nós temos aqui A próxima função Aqui são funções Mais específicas Para vocês que querem Fazer um ajuste fino Não vou me aprofundar Porque isso aqui É mais ajuste fino Da câmera E esse não é o foco Então aqui São os valores De exposição Se você quer Uma exposição Menor ou maior Então você tem Total controle aqui Mais um Mais dois Menos um Menos dois Então aqui você vai Controlar A exposição Da câmera Da lente da câmera Aqui também É um ajuste fino Você tem O balanço De branco Se você quer Automático E aqui ele tem Alguns modos Tem alguns modos Thunstein Florescente Daylight Cloudy Dawn Então aqui Se você quer Num dia muito nublado Se é um dia Muito ensolarado Enfim Vale a pena Você testar Para você saber Qual se ajusta melhor Na ocasião Que você vai filmar Eu sempre deixo No automático Ainda mais Quando é motovlog É uma coisa Mais simples Mais basicona A gente está Em cima da motocicleta Mas você quer Fazer um vídeo Mais elaborado Você tem Algumas funções Alguns modos De balanço De branco Cena Eu deixo Sempre também Automático Também são Modos de cena Então riding Snow view Night scene Ou seja Com neve Se é uma cena noturna Então são modos De cena Que você pode Ir testando Eu sempre deixo No automático Galera Esses ajustes São ajustes Para você Que quer ter Uma qualidade Mais personalizada Da captação Da imagem Tá gente Eu prefiro Deixar no automático Filtro A mesma coisa Você pode também Escolher um filtro Eu já testei Sempre deixo No natural Tem preto e branco Legal Se você quiser gravar Em preto e branco Não quiser deixar Isso para edição Tem o sépia Esse sépia Ele deixa Parece foto Envelhecida Parece aquelas fotos Envelhecidas Então a imagem Fica Um cinza Mas enfim Tem o retrô Gorgeous Warm Cold Red Green Blue Tá Enfim Eu já testei No gorgeous Ele puxa um pouco Mais para o vermelho Para o verde É uma coisa É um modo De cena Que é muito pessoal Então vale a pena Você É um filtro Na realidade É muito pessoal Vale a pena Você testar Eu deixo sempre No natural Tá Natural Como eu disse galera Isso aqui são ajustes Para você Que quer deixar O vídeo Um pouco mais Elaborado Mas Se você Preferir Deixar tudo No normal E ajustar isso Depois na edição Também pode ser feito Lembrando que essas câmeras Elas sempre puxam mais Para o branco Então se você Tem a paciência Curte Mexer Ficar testando Você pode fazer isso Então ela dá essa opção De você Ajustar o balanço De branco Ela tem esses ajustes Isso é bem legal É bem importante Para quem gosta De mexer Nesses ajustes Essas pré-definições Antes da gravação Eu prefiro deixar Tudo No automático É a minha opção Então logo aqui embaixo A gente tem Algumas configurações extras Então você tem O Voice Control Então você pode Habilitar aí Eu deixo sempre Desabilitado Porque isso consome Bateria Então você pode Dar comando de voz Para ela No manual Eu não vou dizer Aqui quais os comandos Mas você pode Dar alguns comandos E GoPro também Assim Bem legal Gente GoPro tem E ela tem Essa mesma função Da GoPro Então você No capacete Você pode dar Um comando de voz Para gravar Ou para parar De gravar Isso é bem legal Sons Vamos lá Agora começa A pegadinha Presta atenção Você que vai comprar Uma Casso Brave 7 Você vai ter que fazer Isso aqui Que eu vou te orientar Porque só testando É que eu percebi Que ela já vem Com algumas configurações De fábrica Que podem Te deixar Um pouco decepcionado Mas se você Não mexer Não mudar Você pode ficar Decepcionado Com essa câmera Mas fazendo Essa configuração Que eu vou mostrar Agora Você vai ver Que a câmera É show de bola Mas ela assusta De início Você pensa Que é um problema É um erro Mas não é Ela vem de fábrica Com essa configuração Que é isso aqui Galera Primeiro Não é agora Mas deixa eu só explicar Volume Então ela está Com 50% de volume Ok Ela tem O Keytone Isso é Esse aqui é o problema Esse é o problema Keytone Tá vendo Keytone O que é isso aqui Toda vez Que ela grava Ela tem um período De gravação Que você vai setar Aqui Que eu vou mostrar Para vocês Por exemplo Ela grava A cada 13 minutos Ela emenda Uma nova gravação Então Esse Keytone Aqui Ele vem como padrão Então desabilita Isso Por favor Senão Toda vez Que ele terminar Uma gravação E começar uma outra Ele vai dar um bip Isso vai estragar Sua gravação Eu não sei Por que o pessoal Da Cassio Deixou isso Como padrão Isso estraga A filmagem É tipo um bip Dizendo Estou começando Uma nova gravação Então ele bipa Ele dá Esse Keytone Isso eu só aprendi Testando Testando E mexendo Então é muito importante Que vocês Desabilitem isso Desabilita esse troço Keytone Desabilita esse troço Porque Eu faço vídeos De 30 minutos Às vezes Ou mais de 13 minutos E ele Eu fazia vídeo Ele vem de configuração De fábrica A cada 3 minutos Ele gera um novo arquivo Então a cada 3 minutos Ele ficava bipando Era terrível Então eu Rapidamente eu consegui Descobrir isso Mas é mexendo E desabilitei Ela para de fazer Esses bips malditos Mas desabilita isso aqui Gente Porque não vai atrapalhar Seu vídeo Se você deixar habilitado Como de fábrica Vai bipar toda hora A cada novo arquivo Gerado pela câmera Então desabilita isso Que fica show Touchtone Que é o toque É o tom do toque Então você tocou Ela faz um bipzinho Boottone Que é aquele barulho inicial Quando você liga a câmera Eu gosto de deixar esse barulho Porque eu sei que a câmera ligou Principalmente quando eu estou no capacete Então todo tipo de som Externo É importante para a gente Que está no capacete A gente ouve que a câmera ligou Que a câmera está Que eu apertei o botão para gravar Então tudo isso é importante O único que eu peço para vocês Desabilitarem É o keytone O keytone Tá Que é a segunda função Primeiro é volume Keytone Touchtone E boottone Eu deixo esses dois últimos Operando Ok Agora vamos a Distortion Calibration Esse distortion Calibration É para tirar Aquele Canto arredondado De olho de peixe Da câmera Olho de peixe Então ele ajusta E deixa retinho Então se você quiser Fazer uma Uma gravação Linear Que não tenha Aquelas bordas Com olho de peixe Ele faz Uma calibração Aí Tirando essa distorção Tá Eu deixo Desabilitado Porque eu prefiro O efeito Do olho de peixe Ângulo Bem legal Para a gente Que trabalha Com motovlog O ângulo Dessa câmera É de 170 graus Eu uso 170 graus Então ela vai De 140 110 70 graus A 170 graus Tá bom Muito legal Tá Então quanto maior O ângulo Maior você vai pegar Aí maior será A amplitude Aí da sua Do campo De gravação Aí da lente Tá bom Então eu deixo Sempre 170 graus Driving mode Eu não deixo Habilitado Então vou desabilitar Aqui Que é exatamente O modo De carro Se você habilitar Essa função Ela vai Ligar Toda vez que você Ligar o carro Que você deixar Ela conectada Na fonte De energia Do carro Pode ser USB Ou aquela tomada 12 volts A câmera liga Começa a gravar Se você desligar O carro A câmera desliga E para de gravar Tá Bem legal Para você Que vai usar No carro Então você Que trabalha Com aplicativo No carro Pode sim Também Comprar Uma Brave 7 Tá Controle remoto Ela vem com Aquele controle remoto Então você pode Habilitar aqui E você vai usar O controle remoto Habilitando Essa função Esse Wind noise reduction Eu não utilizo Tá Eu não gostei Dessa função Eu não Não vou mostrar aqui Porque realmente Eu não fiquei satisfeito Com essa função aqui Eu deixo desabilitado O pessoal da casa Até pediu Para eu testar Eu vou testar No capacete Tá Aqui não vai adiantar Nada Porque tem pouco vento Não adianta Então Eu vou testar Eu vou testar No vídeo Que eu fizer No capacete Onboard Tá Então eu vou testar Sim O A redução De ruído Tá De vento Com o microfone Mas aqui Eu não vou usar Essa função Mas no vídeo Que eu lançar Testando no capacete Onboard Vocês verão A função Eu particularmente Não gostei Dessa função Eu deixo desabilitado Tá Alto Low light Isso aqui é uma função Para Ele melhorar A visibilidade Em baixa iluminação Então É legal É interessante Eu não Não testei Porque eu prefiro Testar também Onboard Tá Vou fazer um vídeo A noite No capacete Eu prefiro Para deixar isso No segundo vídeo Que eu vou testar No capacete Tá Eu deixo sempre Desabilitado Mesmo Durante a noite Eu já testei Eu prefiro Deixar desabilitado Deixar no automático ISO Também É para você Aumentar a exposição Você vai aumentar o ISO Enfim É ajuste fino Você pode Se vocês não sabem O que é ISO Dá uma pesquisada Eu não vou Entrar em detalhes Mas você tem a função Aqui do ISO Também Tá Que é uma configuração Para quem quer Ter uma Exposição melhor Da imagem Então fica legal Dá para mexer no ISO Isso é muito importante Para quem gosta De fazer um trabalho Mais bem Elaborado Aqui na Na captação Na captação da imagem Então ela sim Ela dá uma função De configuração Do ISO WDR é a mesma coisa Ela melhora a imagem Ela dá um up Na imagem Eu não utilizo Tá Eu não utilizo Esse WDR Eu não utilizo isso Então vocês percebem Que eu deixo Uma configuração Bastante básica Da câmera Meu veredito em relação A Acasso É que Ela é uma câmera Muito boa Para o preço dela Inclusive eu vou deixar O link de compra Aqui na descrição Você pode comprar Em seis vezes Sem juros No AliExpress Na loja Oficial da Acasso Isso é bem legal Essa câmera Ela custa Um quarto De valor De uma GoPro Pelo custo dela Pelo que ela oferece E principalmente A estabilização De imagem A qualidade De imagem A qualidade Desse sensor É muito interessante Você que não quer Somente fazer Motovlog Por exemplo Você está lá Fazendo um motovlog E deseja fazer Um mergulho Você está fazendo Um passeio Pelas praias do Brasil Essa câmera Você pode mergulhar Por dez metros Por trinta minutos E gravar Sem caixa estanque Assim Exatamente assim Ou colocando No case dela Você coloca No case dela Segura Um braço Qualquer E mergulha Então é bem legal A câmera Ela está preparada Para isso Você não precisa Colocar nenhuma Caixa estanque E é uma das vantagens Outra coisa legal Que eu quero mostrar Para vocês É que a Brave 7 Ela tem Uma função extra Que é isso aqui Galera Ela tem Uma Tela Frontal Então se você Então se você pressionar Esse botão Aqui Se você pressionar Para baixo Você volta Para a tela traseira Se você pressionar Novamente Você vai ter A tela dianteira Então para você Que quer fazer vlog É perfeita A Brave 7 Ela dá essa função Olha aqui Ela dá essa função De você se ver Você se enxerga Gravando E você pode fazer vlog Também Então ela tem Ainda essa vantagem De ter uma tela dianteira Que você pode Acompanhar aí Seu vlog Então é bem legal Eu gostei Fiz os testes Estou bem satisfeito Para o que ela oferece Para o preço Que é cobrado É uma boa câmera Eu vou deixar o link Vou fazer mais um vídeo Aqui E vocês podem Acompanhar aqui no canal Eu vou continuar Usando a Acastle Brave 7 Aqui no canal Eu sempre que fizer Os vídeos Com acastle Brave 7 Eu vou deixar No título É Entre parênteses Né Ou entre colchetes Eu vou colocar o nome Acastle Brave 7 Para vocês saberem Que é a câmera Que eu estou usando Ou uma das câmeras Que eu estou usando E eu vou Vou sinalizar Tá Que eu estou usando Para vocês saberem A qualidade dessa câmera Ela puxa mais o branco Tá É uma característica Das câmeras chinesas Puxar um pouquinho mais O balanço do branco Mas como eu mostrei Para vocês Dá para ajustar Dá para deixar Um pouco menos Desse balanço de branco Isso é que é bom Porque dá para você Deixar do seu gosto Da sua Do seu jeitinho Né E para você Que quer fazer um motovlog Você não precisa gastar 3, 4 mil reais Numa câmera Tá aqui Uma câmera que tem Um quarto do preço De uma GoPro Você pode ter aí Uma excelente qualidade Dá para você começar Muito bem Fazendo vídeos profissionais Para cá Para o YouTube Como o motovlog Ou fazendo vídeo De viagem Tá Você quer fazer vídeo De viagem Você não Quer andar de bike Ela já vem também Pronta para você Andar de bike Quer mostrar Se você faz Qualquer tipo de esporte Isso aqui é uma Action cam Né galera Então dá sim Para você começar O teu canal Até mesmo para vlog Tá Você quer fazer vlog Tá aqui É uma câmera Que grava 4K 30 frames por segundo Em alta qualidade E ainda dá para você Mergulhar com essa câmera 10 metros Por 30 minutos Qualidade de construção Muito boa Tá E ela vem completa Com duas baterias Vem com vários acessórios Então estou bem satisfeito Recomendo sim A Casso Brave 7 Tá bom Qualquer dúvida Fala comigo Deixe aqui nas descrições Na descrição do vídeo Nos comentários Né Pessoal Qualquer dúvida Que vocês tenham Qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários Eu vou responder Com todo prazer O pessoal da Casso Também Está acompanhando Desse vídeo Eu quero deixar Meu agradecimento A toda a equipe Da Casso Né Many thanks All team A Casso team Many thanks Many thanks A Casso team Muito obrigado A todo o time Da Casso Por ter mandado Essa câmera É Pra eu poder testar Né Pra eu mostrar pra vocês Que sim Dá pra gente fazer Um conteúdo legal Com uma câmera Bem acessível Tá bom gente Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Eu farei mais vídeos Pra mostrar E por último Quero mostrar pra vocês Aqui uma novidade Essa câmera Que tá aqui O pessoal da Casso Mandou Extra Pra mim Tá Pra mim não Pra vocês Essa câmera aqui É uma câmera extra Que eu pedir pra galera Da Casso Me mandar Pra que eu faça Uma promoção Com vocês Não é sorteio Isso aqui Eu vou mandar Pra o meu inscrito Ou a minha inscrita Que fizer um vídeo Do desafio do inscrito Dizendo Porque merece ganhar Uma Casso Brave 7 Tá Por que que você merece Ganhar uma Casso Brave 7 O vídeo mais criativo Vai levar Essa Casso Brave 7 Ela tá zerada Eu tive que abrir Só pra fazer o teste Tá Mas tá completinha Fechada Tá aqui No lacre Essa aqui Nunca foi ligada Eu só tive que abrir Pra ver se tava tudo certo Mas ela pode ser sua E aí Como é que você participa? Você vai mandar um vídeo Tá Um vídeo editado Sem Música de terceiros Não pode ter foto De terceiros Tá Só um vídeo teu Você pode usar as músicas Que o YouTube oferece Música livre de Direitos autorais Se você usar música Com direito autoral Infelizmente Eu não vou poder Colocar você Pra participar Dessa 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 promoção Tá Mas você tem que mandar Um vídeo autoral Seu Com música Sem direitos autorais Sem imagem de terceiros Eu vou subir aqui Como desafio do inscrito E você vai me dizer Por que que você merece Ganhar a Brave 7 Seja você Ciclista Motociclista Você quer fazer vlog Não importa E aí eu vou colocar Aqui na descrição Todas as informações Você vai subir No teu Google Drive Ou no teu É No teu Drive virtual Sobe o vídeo E compartilha Com meu e-mail Tá O e-mail É o Falicom Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Ou o outro e-mail Que eu vou deixar Aqui na descrição Eu vou colocar Eu vou colocar Dois e-mails Para você compartilhar E aí eu vou baixar Esse vídeo Vou publicar Aqui no canal E aí você vai Estar participando Desse desafio Do inscrito E que você pode Ganhar essa Brave 7 Tá Então diga Por que que você Merece ganhar Essa câmera Aqui Não é sorteio Tá E no dia 30 de julho 30 de julho 30 de julho Eu farei aqui O comunicado Do vencedor Ou da vencedora Dessa câmera Aqui Então tá valendo O melhor vídeo Eu vou lançar Uma enquete Obviamente Então manda logo Não demora Por favor No dia 30 de julho Eu vou lançar O vídeo Eu vou fazer uma live E vou comunicar Qual o vencedor Ou a vencedora Uma pessoa só Que vai levar Essa câmera aqui Tá certo Então manda o vídeo Dizendo Por que que você Merece ganhar Essa câmera O vídeo mais criativo Mais interessante E que a galera gostar E obviamente Que eu gostar também Tem que ser criativo Tá gente Tem que ser Bastante criativo Me mostra Que você tá Com muita vontade De ganhar essa câmera Que a galera Da Acaço Mandou Com muito carinho Tá Many thanks Acaço team Muito obrigado Ao time da Acaço Muito obrigado Vou deixar o link De compra Dessa câmera Aqui na descrição Então se você quiser comprar Dá pra dividir em 6x sem juros No link Que é na loja oficial Da Acaço No AliExpress Tá Dá pra dividir em 6x sem juros Galera Uma câmera que custa Um quarto do preço Um quarto do preço De uma GoPro E que você tem Todas as funcionalidades De uma GoPro Inclusive você pode acessar Pelo celular Tá E você tem Uma tela frontal Também E grava em 4K Tá Então é isso aí Participe Essa câmera E essa câmera Pode ser sua E qualquer dúvida Manda pra mim Aqui no meu Whatsapp Ou deixa aqui Nos comentários Beijo Se você gostou Deixa o joinha Muito obrigado E Manda o vídeo Participa do desafio Do inscrito Que essa câmera Pode ser sua Valeu E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você